Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV e ao quadro Notícia Animal, que agora tem uma abertura especial somente para esse quadro. Roda a vinheta! E você sabe que aqui no quadro Notícia Animal eu sempre trago muitas informações, muitas notícias, muitas curiosidades sobre animais, sobre plantas, sobre a natureza de uma forma geral. É, e esse aqui está especial, cheio de novidades e muitas coisas bem interessantes. E vamos lá com a primeira notícia. Animais de estimação ajudam pessoas com tratamento psicológico e cardíaco. Pesquisas apontam que o risco de morte entre pessoas com doenças cardíacas é até 4 vezes menor quanto se convive com um bichinho. Muitos profissionais estão usando animais de estimação no tratamento psicológico de adultos e crianças. A ciência já comprovou que o contato com eles ativa o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Existe até uma abordagem terapêutica que conta com a ajuda dos pets. O animal é parte do tratamento do paciente. Por exemplo, o atendimento de uma criança que precisa trabalhar o controle de ansiedade. Uma paciente que está fazendo o tratamento com o auxílio de animais de estimação relatou. Eu passei por uma crise de ansiedade. A gente sempre acha que é frescura alheia. Só que não é. É uma coisa que você não tem controle. O coração acelera e eu perdi o sono. E os animais ajudam fazendo companhia. Eu lembro que saía do meu quarto, deitava na sala e os meus gatos deitavam comigo. E o honronar deles me acalmava. Então eu conseguia dormir. Os animais de estimação estão em quase 140 milhões de lares brasileiros. Só quem tem sabe como é. Mas o convívio com animais de estimação vai muito além da companhia. Um estudo divulgado pela Associação Americana do Coração mostrou que ter um animal de estimação em casa, sobretudo um cachorro, ajuda a afastar problemas cardiovasculares. Os motivos são o aumento na carga de atividade física, melhora na reação do organismo ao estresse, redução da pressão arterial e diminuição nos níveis de colesterol. Muito legal, né? Ter um animal de estimação é algo incrível. Claro que você tem que cuidar bem dele. É uma troca de amizade, né? Você cuida bem dele e ele te ajuda com problemas cardíacos e psicológicos. Lógico, passear com o cachorro, você está fazendo atividade física, você está vendo outras coisas, distraindo. Realmente é muito bom para a saúde e é uma ótima amizade, né? Vamos lá para a próxima notícia. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, registraram pela primeira vez raros antílopes na África. Um antílope bem diferente, pequenininho, que só se conhecia até hoje, morto. O bicho já abatido. Agora com câmeras fotográficas com sensores, esse animal foi registrado na natureza. Segundo um dos pesquisadores, o uso de armadilhas fotográficas, como são chamadas essas câmeras, permitiu que a equipe de cientistas não dependesse mais de informações de caçadores, que trazem carcaças do raro animal para os mercados de carnes dos vilarejos de alguns países africanos. Para se conhecer toda a fauna de uma região e uma floresta no Togo, foram instaladas 100 câmeras fotográficas com sensores. A região estudada é o Parque Nacional Fasalmalfa-Cassa. Ele cobre uma área um pouco maior que 1.700 km². Só para vocês terem uma ideia, a área da cidade de São Paulo é de 1.500 km². Esse antílope raro foi fotografado recentemente. Esse antílope raro é o primeiro deles vivo, catalogado por cientistas. O nome oficial desse animal é Dwicker de Walter. Até o momento, existem registros dessa espécie em Togo, Benin e na Nigéria. Seu nome homenageia o professor Walter Verheyen. Existem outras espécies de antílopes dwickers, como o dwicker de Maxwell e o dwicker azul. É um animal bem pequenininho. Ele mede 40 cm até os ombros, quando está apoiado nas quatro patinhas. Então até a cernelha, que nós chamamos. E pesa entre 4 a 6 kg. Ótima descoberta, né? As câmeras fotográficas com sensores, câmeras trap, ou chamada também de armadilhas fotográficas, são excelentes para se descobrir e registrar novos animais. Vamos lá para a próxima notícia. Uma rara lagosta, de cor azul, foi capturada por um pescador. Depois, ele tirou fotos e decidiu devolver o animal para o mar. A lagosta azul caiu na rede do pescador Tom Lambour. Quando estava na costa da cidade de Pisance, na Inglaterra. Ele ficou entusiasmado e registrou o momento fazendo fotos do crustáceo. Mas decidiu o devolver ao mar por ser pequeno demais, já que media 30 cm de comprimento. O pescador disse que mandou as fotos do crustáceo para o centro de pesquisa inglês. E foi informado que essa espécie é muito diferente e rara. As chances de encontrar uma desta é de uma em dois milhões de animais. Que diferente, não é verdade? Ainda bem que ele teve noção, não só pela cor, mas pelo tamanho, e soltou o animal no mar. Quem sabe ela se reproduz e continue com essa cor rara entre as lagostas na costa da Inglaterra. Gostei bastante. Vamos lá para a próxima notícia. Eu já mostrei para vocês diversos artistas que fazem esculturas, representações de animais. figuras em feltro, animais com esculturas em balões. Mostrei uma artista japonesa que pinta animais em pedra, de uma forma realista, muito legal. Bolos diferentes, com formatos de animais e por aí vai. E eu vou mostrar hoje um artista que usa escovas velhas. Vamos ver o que é isso. É curioso como alguns objetos que parecem inúteis para nós, podem ser super importantes para outras pessoas. Simon Brown é um artista que junta velhas escovas que as pessoas jogam fora. E as transforma em lindas cenas de contos de fadas. Com raposas, corujas, sapos e diversos outros animais. Ele faz tudo com muita criatividade e com um toque final realmente mágico. Simon mora em uma pequena aldeia na costa do Reino Unido, cercada por castelos. Talvez daí veio a inspiração. Ele diz que prefere trabalhar com escovas velhas, surradas e muito usadas. Que para a maioria das pessoas não tem qualquer serventia. Simon traz de volta à vida minúsculos animais feitos de lã, criando peças caprichosas, cheias de vida, curiosas e fascinantes. Muito legal, né? Muito interessante. Uma criatividade fabulosa. E vamos lá ao desafio. Tem que escolher uma só. Uma arte só. De raposa, do burrinha, bem legal, do bambi. Uma só. Quem você... Qual escultura, qual arte dessa produzida você escolheria? Deixa aí nos comentários. Eu escolhi o casal de corujas suindara. Que estão com a cabecinha baixa, parece que tem um pouquinho de neve, com os olhos fechados, dormindo assim. Achei demais. E você? Vamos lá para a nossa dica de filme. Hoje é filme e livro. O Zoológico de Varsóvia. Aliás, é uma sugestão do David da Silva. Valeu, David. Ele deixou essa ideia em uma de nossas lives. O livro foi escrito pela americana Diane Eckerman, que é famosa pelos livros sobre história natural, por suas poesias e também por contar um episódio importante da Segunda Guerra Mundial. O livro foi lançado no ano de 2007, com o nome The Zookeeper's Wife. Chegou ao Brasil no ano seguinte, com o título de O Zoológico de Varsóvia. Tanto o livro como o filme, que foi lançado no dia 8 de março de 2017, eu acho ótimos, excelentes. São baseados em uma história verídica, que se passa em plena Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial. Conta a história do casal Jan e Antonina Zabinski. Os dois comandavam o renomado Zoológico de Varsóvia, capital da Polônia, nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939, o país foi invadido pelas tropas alemãs de Adolf Hitler. Os alemães indicaram Jan, que era zoológico, engenheiro e professor de geografia, para o cargo de superintendente dos parques públicos de Varsóvia. Jan conhecia muitos judeus, por ter ido diversas vezes aos guetos de Varsóvia, estudar a flora local. Ainda que fosse cristão, resolveu ajudá-los a escapar da fúria alemã. Várias dessas pessoas já haviam perdido suas casas. Durante os ataques de setembro de 1939, o zoológico foi praticamente devastado. Foi aí que ele teve a ideia de esconder os judeus perseguidos. O casal usou o zoológico como esconderijo para diversas pessoas, abrigando elas em jaulas vazias, que estavam localizadas na própria casa deles, e também em túneis subterrâneos. Antonina usava música para se comunicar com os protegidos. Quando tocava uma canção específica, era o sinal de que havia nazistas por perto. Outra música indicava que eles tinham ido embora. Para esconder os nomes judeus, a dona do zoológico dava nome de animais para identificá-los, sem ter o risco de ser flagrada por algum nazista. Uma família que estava sob sua proteção, por exemplo, foi apelidada de Os Esquilos. Dos mais de 300 judeus ajudados pelos zabinskis, apenas dois morreram durante o período da guerra. Todos os outros conseguiram comprovadamente fugir e se refugiar em outros lugares. No ano de 1968, o casal foi condecorado em uma cerimônia no Yed Vashem, um memorial dedicado às vítimas do holocausto em Jerusalém, Israel. Lá eles foram agraciados com o prêmio Justo Entre as Nações. É um ótimo filme e um ótimo livro. Vale a pena assistir o filme, ou ler o livro, ou os dois como eu fiz. Pela questão do zoológico, dos animais e por ser uma história verídica. E a questão também do holocausto, da Segunda Guerra. É um tema muito delicado, que particularmente me deixa muito emocionado. Eu já fui em museu na Alemanha, já vi isso de perto, né? E eu fico muito emocionado quando vejo isso. Mexe muito comigo, eu fico pensativo durante um bom tempo. É uma marca terrível na história da humanidade. Então as guerras, o holocausto, essa violência que o ser humano por seu próximo, eu acho algo abominável. A escravidão, outra mancha na história da humanidade, que existe às vezes hoje, né? Trabalho escravo, o extermínio de populações indígenas pelos colonizadores. São marcas terríveis da humanidade, que devem ser mostradas, estudadas. As pessoas têm que saber disso, as crianças, lógico, de uma forma didática, para que nunca se repita no futuro. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E divulgue bastante, porque todas as semanas eu vou trazer muitas notícias, muitas informações bem legais para você. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho